Olá, meu nome é Felipe Sardinha, sou aqui do canal Espalha Dicas, vamos iniciar agora o vídeo parte 2 da onde estamos hospedados aqui a Pouso de Cajaíba, hoje vamos conhecer aqui Martins de Sá e amanhã vamos conhecer também a Praia do Sumaca, acompanha aí nossas dicas hein, vamos lá hein! Fala galera, estamos começando mais um dia aqui no Pouso de Cajaíba e hoje a nossa trilha vai ser para conhecer Martins de Sá, até iríamos de barco, mas como o mar está bem ruim né, como a gente já citou que ele está com ressaca, então a ida e a volta vai ser por trilha dessa vez, então a gente vai mostrando um pouco do caminho para vocês, bora lá! Essas primeiras meia hora da trilha é só subida, já chegamos bem aqui em cima do morro, dá para ver a vista lá embaixo do mar e vamos continuar que agora vai ser mais descida, bora hein, acompanha aí! É galerinha, também fomos trollados, aquela hora que a gente falou anteriormente ainda não era o topo, de lá para cá ainda foram uns 10 minutos de caminhada com algumas subidas um pouco mais leve, mas andamos um pouco mais, a descida mesmo, o topo é quando a gente chega nessa placa, que agora a gente vai pegar sentido Martins de Sá, tem 2,23 km agora de descida para a gente. Aqui também tem a trilha para ir para a Sumaca, 2,95 km, que aí pega aqui para a direita no caso, a gente vai sentido Martins de Sá, então bora conhecer esse paraíso. Aqui na parte da trilha tem uma biquinha aqui ó, é muito bom para beber água hein, ó! Na trilha também tem imprevistos hein, caiu uma arca aqui ó, ainda bem que já fizeram uma passagem aqui, a gente vai ter que passar por aqui, vambora hein! Finalmente chegamos aqui na praia de Martins de Sá, para vocês verem né, vamos voltar de trilha, 4 km é o total da trilha, a gente gastou mais ou menos 1h40, 1h40, 1h50 de trilha, a gente achou a parte né, daquele cume que a gente falou, até a parte de Martins bem mais tranquila, por exemplo, para a volta vai ser bem mais tranquila a subida do que a primeira parte lá de pouso até aquele cume. E agora a gente vai desgravar Martins de Sá, então bora lá! A gente chegou nessa trilha ali ó, o acesso é aqui dentro mesmo, é por esse portão, aqui é a comunidade né, Martins, ali tem restaurante, vende almoço, porções, tem também aluguel de casa, de suíte, tem essa área enorme para camping. E agora a gente daqui já vai partir ali para a praia, então bora lá conhecer! Estamos aqui diretamente de Martins de Sá, essa praia aqui é paradisíaca e hoje ela está sendo um paraíso particular, só estamos nós dois aqui nessa praia, olha, extensa e só nós dois para aproveitar. Olha, valeu super o esforço da trilha e nós vamos ter que voltar, que eu não sei se dá para vocês verem, que o mar está bem bravo e não dá para sair quando acontece assim, né, esse tipo de ressaca, não dá para sair de barco nem entrar, então a gente vai ter que voltar de trilha também. Mas eu tenho certeza que valeu e vai valer ainda até o final todo esse esforço. Música Agora a gente vai almoçar aqui na comunidade e depois vamos partir lá para Pouso. Então pessoal, tudo que a gente precisava antes de fazer essa trilha de volta para Pouso, depois desse dia cansativo aqui de Martins, era almoçar, viu? O feijão aqui está de parabéns, peixinho, muito bom. Valor a R$30,00 por pessoa aqui no restaurante da Tereza, então a gente super indica, viu? Música Acabamos de conhecer aqui Martins de Sá e agora vamos lá para Pouso pegar 4km na trilha. Ó, vambora, já começa subindo, ó. Partiu! Então galera, acabamos de finalizar aqui a trilha, chegamos em Pouso. Deu mais ou menos 1h25, a gente até que veio rápido, né? Porque a gente também não veio parando, viemos direto, por causa do... Ficamos com medo, né? De escurecer. Então a trilha foi um pouco mais rápida. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Música Fala galera, estamos iniciando o nosso último dia aqui em Pouso. Acordamos bem estendinho, a nossa intenção é ter o sol nascer ainda ali no mar. Vamos para Pedra do Budifara. De lá a gente vai fazer uma cadeia de uns 40 minutos até a Praia do Sumaca. Então assim a gente vai ser a nossa trilha. Bora lá, tá vendo? Música Música Estamos aqui na Pedra da Bijiquara, trouxemos coisas, estamos tomando café, o sol na cara. Vimos um lindo nascer do sol ali no mar e agora estamos aqui tomando café e daqui a pouquinho partiu o sumaca. Música Música Partiu iniciar a trilha, vamos embora. Música Música Essa parte da trilha é uma ladeira que cansa, hein? Mas com certeza vale a pena. Bora! Música 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 Olha que beleza, hein? Agua natural, hein? Música Bora, continuar a trilha. Música 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 Chegamos aqui na Praia do Sumaca, agora a barulha vai dar um mergulho para o console. Música Aqui no Sumaca tem uma área de campo, frente mar, né? E ali atrás tem um chalé, é algo bem novo aqui e a gente também vai mostrar para vocês. Foi a parada que até agora a gente mais gostou, hein? Fica a dica, vamos lá conhecer. Música Música Essa aqui é a área do camping, vocês podem montar a barraca, frente mar, melhor que tem, a suíte é ali, bora lá. Música Música Então, tem cozinha, fogão, então dá para fazer esse próprio alimento. Tem aqui um sofacana que dá para uma criança ou algum adulto dormir e tem a parte do quarto. Música E aqui é suíte, né? Tem o banheiro também. Música Galera, vale ressaltar que o chuveiro é a gás, tá? Água quente e aqui a luz é solar. Aqui no Sumaca também tem um barzinho que funciona aqui, do Manequinho, que funciona nos feriados. Final de semana que tem bastante movimento, fora isso eles não estão funcionando, tá? Música 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 Agora chegou a melhor hora, hein? Dá aquele mergulho, hein? Música Música É, galera, imagina aí uma praia só para você, hein? Olha só, praia do Sumaca, que lindo, cara. Vamos feitar aqui no mar, ó, só eu e Maiara aqui. É, depois daquele banho de mar, agora a gente vai tirar alga salgada para voltar para trilha, hein? É um chuveirão aqui, ó. Muito bom, hein? Música A gente tá indo embora desse paraíso e vamos pegar a trilha, uns 40 minutos novamente, até aquela pedra do Vigipara. Lá o barqueiro já vai estar esperando, lá o barqueiro já vai estar esperando, a gente marcou o horário, né? Foi marcado, reservado para o PC10. De lá, mais uns 10, 15 minutinhos de barco até ponto. Então, bora lá. Música Outro detalhe que a gente esqueceu de falar, é que existe passeio de pouso direto aqui para o Sumaca. Porém, como a gente já citou aqui, tava com ressaca, o mar ainda tá baixando e aí tá com onda, não tá muito bacana para vir de barco até aqui. Então, até a pedra do Vigipara é mais indicado. Então, vai menos onda, né? E aí, fazer essa trilha. Mas, para quem vier num momento que o mar é melhor, dá até para fazer e vir direto aqui para a areia da Sumaca, tá? E por isso que a gente tá fazendo trilha. Então, bora subir esse morro. Música Estamos aqui na casa do anfitrião tomando uma água de coco aqui, direto dos pés aqui do quintal do seu Manequim. Servido? Música Agora já podemos partir. Agora partiu, né? Hidratamos para pegar a trilha. Música É, já estamos finalizando a trilha. Já chegamos aqui na pedra. Para pegar a lanchinha até a pouso. Música Então galera, estamos finalizando mais uma trip. Passamos alguns dias aqui em Pouso da Cajaíba. Deixamos muitas dicas para vocês. Esperamos que vocês tenham curtido. Aproveita e já comenta aqui. E aí, conhece o Pouso da Cajaíba? Reserva da Joatinga? Aproveita também e já deixa um like. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo destino. Tchau! Música 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 Música